Fala pessoal, beleza? Aqui é o Energia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E vocês tem pedido muito pra eu começar a atualizar minha lista de Top 5's Então nada melhor do que começar atualizando a nossa lista de Top 5 Operadores do Ataque Porque depois desse novo meta, vários Operadores foram introduzidos nos últimos dias, nos últimos meses E a gente tem visto uma mudança muito grande na escolha de Operadores Principalmente com o Pikman agora introduzido na Ranked E por isso estou aqui pra mostrar pra vocês a minha nova lista de Top 5 Operadores do Ataque Então vamos começar com o Maverick, que é um Operador novo, né? Foi lançado no final do ano passado e a gente sabe que ele tem várias coisas interessantes que ele traz de novo pro jogo Primeiro lugar, ele é o terceiro Hard Breacher que nós temos à nossa disposição Já tinha Thermite e Tibana, cada um tinha uma habilidade diferente, uma forma diferente pra jogar Igual eu coloquei no meu Thermite vs. Tibana pra gente comparar Mas o Maverick eu gosto de chamar ele de 1001 utilidades Primeiro lugar, vocês viram que no começo desse vídeo eu consegui quebrar um Yokai usando o Maverick Eu consegui, eu dronei e invicti um Yokai lá no caminho de rato, fiz um furo na parede e quebrei o Yokai Então olha só que coisa interessante, que com nenhum outro Operador eu ia conseguir fazer isso com agilidade Porque assim que eu coloco a Ibana no Thermite, o Yokai poderia ir embora dali Eu ia ficar muito exposto porque o adversário ia conseguir me dar bala fácil Então com o Maverick foi a opção perfeita pra conseguir quebrar aquele Yokai Segundo, a arma dele é muito, muito útil e é confiável demais porque ela tem um recuo fácil de controlar Vocês estão vendo, eu utilizar a holográfica, eu consegui pegar um Spawn Peek E eu vou conseguir pegar mais 2 ou 3 kills ainda nesse round aqui E é muito legal isso porque eu consigo utilizar a holográfica sem ter que me atrapalhar com aquela Kog enorme Aquele ponto cego gigante que ela traz Vocês podem reparar que eu também consigo abrir alçapão com o Maverick Sim, isso todo mundo já sabia E a gente consegue também abrir reforço pra uma pessoa passar Tanto eu posso fazer reforço de fora a fora pra quebrar o reforço, né? Como eu também posso fazer um reforço em forma de redondo que eu consiga pular por dentro Mas ele é excelente fazendo isso aqui que eu tô fazendo Pequenos furinhos, igual eu destruí o Yokai Nesse caso o cara já sabia que eu tava ali, eu fiz dois furos pra deixar ele perdidinho E daí eu entrei pra matar ele O Yokai quase me atrapalhou nessa kill Mas olha que interessante É muito útil com o Maverick fazer esses pequenos furos em reforços Uma, você consegue pegar um cara que tá parado atrás de uma mira Do lado de algum reforço importante, de algum ponto que você já conhece Ou você pode confundir o cara igual eu fiz agora Abre dois, três furos, deixa os caras pescando você lá E você dá a volta pra algum outro lugar Eu faço isso direto nas minhas lives do StreamCraft Eu passo lá pra você conhecer Batemos 10 mil inscritos nesse enquete Uhul, muito obrigado galera Valeu pela força que vocês estão dando lá pra gente E se você quiser ver mais plays de Maverick Passa lá E o Maverick é um operador muito bom Ele enche muito o saco do adversário E é por isso que ele tá sendo banido bastante também nos pickbuns Eu dificilmente consigo jogar de Maverick assim Faço várias partidas seguidas Porque ele tá sendo banido com certa frequência Porque ele é um operador que enche o saco mesmo Ele é 3 de velocidade Então ele consegue ser bastante agressivo Como vocês estão vendo nessa play aqui E ele também tem a Claymore ou as flechas As flechas ajudam na agressividade dele A Claymore ajuda a controlar alguma rotação Que ele avançou muito rápido Então o Maverick é um operador 10 barra 10 Em quarto lugar nós temos a Zofia Uma velha amiga nossa Por isso que eu coloquei ela aqui Porque ela é uma operadora extremamente útil Ela tem um monte de gadget que pode ser utilizada Em diversas situações diferentes Para propósitos diferentes E encher e matar o inimigo E encher o saco do inimigo com muita facilidade Em primeiro lugar Ela tem aquela arma que todo mundo conhece Mas ela também tem essa LMG com 150 balas É muito útil pra dar um prefire infinito Que vocês vão ver fazendo nesse clipe E vocês repararam que o recuo dela é fácil de controlar Eu tô uns 20 metros distantes daquele bandite Eu consegui dar uma bala na cabeça dele Mesmo errando as primeiras balas Então o recuo da arma da Zofia é tranquilo Segunda coisa Ela tem dois gadgets secundários Ela tem a Biriba e o Stun E um segredo que vocês talvez não saibam Sobre o Stun Que eu explico melhor No meu vídeo específico sobre a Zofia É que quando você joga o Stun Ele detona depois de 2 ou 3 segundos Se eu não tô enganado Ou ele detona imediatamente Se tiver algum adversário próximo E ela tem a Biriba também Então vamos supor Eu consigo quebrar toda a linha de visão Aqui do cara Eu consigo fazer uma linha de visão E ter ele controlado Toda a rotação de todo mundo Que sair desse bomb do CEO Que acreditem vocês ou não É uma ranking disso aqui As Biribas além de fazer isso Conseguem destruir Maestro Arame Yokai Conseguem destruir O que você quiser Com câmera indestrutível Frost Lézio Mute O que você precisar As Biribas estão aí Elas explodem imediatamente na hora Até escudo com choque Que a Ashe por exemplo Não consegue destruir A Zofia consegue Além disso Ela é muito útil para jogadas verticais Se você prestar atenção A Zofia tem 2 Biribas Então dá pra estourar 12 jogadas verticais Pra baixo ou pra cima E ela ainda tem mais Ela pode colocar a Claymore Ou 3 cargas explosivas Que também ajuda muito Nas jogadas verticais Então ela é muito Autossuficiente nesse sentido E o stun dela É muito útil Porque consegue identificar Se tem gente ali por perto Então por exemplo Eu posso jogar um stun Nesse corredor E vamos supor que tem alguém Esperando Despreitando No elevador Em alguma portinha Se tiver ali O stun vai passar E vai estourar na hora No ar E vocês vão ver eu fazendo isso Pra tentar ajudar o montanha O que vai acontecer é Eu vou jogar o stun Tem alguém que ia ruxar nele Pelo faxineiro O cara vai ficar stunado Quando ele fica stunado Ele fica cego Não cego não Ele fica só com a visão esquisita Ele fica surdo 100% E ele fica lento O DPI do mouse dele muda E olha lá Vocês viram Estourou imediatamente Quer dizer que tem a gente ali O cara vai sair todo doido E a gente mata o cara E sim Eu sei que ela é uma operadora 2 de velocidade Mas ela Na minha opinião Substitui a Ashe Porque ela tem mais utilidades Do que a Ashe Não adianta compensar 3 de velocidade Pra perder todos os outros gadgets Que a Zofia traz com ela E a outra arma dela A primária Que todo mundo usa Ela é um pouquinho mais forte Ela tem de 10 a 15% De dano a mais Porque ela tem dano maior E o RPM O disparos por minuto Também é maior Porém Essa arma que eu estou utilizando aqui Apesar de ter um dano Um pouquinho menor Tem 41 de dano Ela tem um prefire infinito Porque ela tem 150 balas no pente O que é bom demais Olha eu de novo Usando o stun Pra matar o Doc Eu já sei que ele está por aqui Então eu só fico caçando ele E eu desço a lenha Porque eu não sei exatamente onde ele está Eu começo a ouvir Eu começo a errar tudo Eu vou saindo e voltando E a gente mata o cara Então é extremamente útil Você ter um stun infinito Principalmente se a sua mira Não é muito boa Se você quer também Dar essa assustada No adversário Vale muito a pena Jogar de Zofia Meus queridos Confia na Cal Em terceiro lugar Nós temos a Ibana Porque eu coloquei outro Hard Breacher aqui E não coloquei o Thermite O Thermite ele é muito picado Mas ele não é um operador Essencial pra você Ganhar os bombes Todos que existem Você pode facilmente Substituir o Thermite Pelo Maverick Ou pela Ibana E no caso A Ibana era obviamente Boa pra abrir o sapão Só que os pixels dela São bons pra você Abrir uma passagem Pra você passar Usa dois pellets Pra abrir a passagem E o terceiro pellet Você pode cortar a rotação Em cima do adversário Aumentar a sua linha de visão Em cima do inimigo Isso é muito positivo Pra Ibana E pra qualquer um Do seu time na real A Ibana tem 3 de velocidade Que permite que ela possa Fazer alguns avanços E alguns pushes Bastante agressivos E a arma dela é boa O único problema Da arma dela É que ela tem 20 balas Só no pente Só que é uma arma muito forte Poucos tiros São necessários Pra não matar o adversário E tem um pouquinho De recuo lateral Então eu recomendo Você usar compensador Na primária da Ibana Tá? No resto Ela é sensacional E mesmo a arma Tendo poucas balas Você pode puxar A Betty Nine Você vai fazendo isso Aqui nesse clipe Quando eu puxo a secundária Que é Betty Nine Ela tem mais 26 balas Prontas pra serem utilizadas Livre gosto Fora que ela ainda tem Uma 12 Que é muito boa Pra trollar em casual E até às vezes Na ranked Viu? Muito bem Mas ela ainda continua Usando os pellets dela E aqui que eu vou mostrar Pra vocês O uso do pellet Com os stuns Olha como o flash Da Ibana é útil Primeiro lugar O pellet consegue cortar A rotação dos caras Deixar o adversário Incomodado demais E você vai conseguir Ter muito mais chance De abrir espaços Dentro do bombe Porque muitas vezes O âncora tá parado Lá dentro de algum canto Que você não consegue Pegar o cara Então você vai ter que Usar os seus pellets Pra atirar Deslocar aquele maestro Aquela mira Aquele cara chato Do lugar E nesse caso Eu uso o stun Consigo pegar o lesion Acabo deitando a Zofia No processo Mas veja O stun foi muito útil Pra eu fazer esse push E a Betty Nine também Então eu consigo utilizar Ambas as armas Da Ibana A meu favor E existem vários Inúmeros outros bombes Em que você consegue Abrir tanto o pixel Pra passar de pé Quanto esse Pra passar baixado Dá pra você Passar deitado Com um único pixel só Olha legal A Zofia entrando Junto comigo Ela stunou o Mose E eu fui e matei o cara Olha que jogada Teamplay perfeita E daí você pode usar Em vários outros bombes O pellet da Ibana Dois ou três Pra cortar a rotação Simplesmente Não precisa nem entrar Só desloca o adversário E deixa ele 100% Desconfortável Dentro daquele bombe Onde ele não vai conseguir Parar em um posicionamento Muito bom E vai ser obrigado A morrer nas trocações Que você e o seu time For colocar em prática E vocês já estão vendo Aqui na tela Que o meu segundo lugar É a Nômade Que é um lançamento Fresquinho Que veio aqui Com a gente esse ano E por que eu coloquei A Nômade aqui Meus queridos Hoje o que a gente tem De muito problema No ataque São os roamers A gente tem Vigil Tem Caveira Tem Mose Que pode fazer um trabalho De roamer impressionante Tem Alibi Tem Jäger e Bandit Que a galera também Faz roamer com esses caras E com esse monte de gente Rodando pelo mapa Como é que a gente faz O controle do mapa Principalmente com o Pik Ban O Jacal está sendo banido Pra caramba no Pik Ban E a Nômade Ela é muito boa Porque ao invés De ela caçar os roamers Ela controla os roamers E controlar é importante Não é tão bom Quanto caçar Mas controlar é excelente Você vai ver nesse clipe Eu fazendo duas ou três skills Com o Air Jab da Nômade Você posiciona Dentro da área de efeito Pra quem não sabe Como é que funciona O Air Jab Na hora que você posiciona O cara vai passar Na área de efeito dele Ele vai voar Na direção oposta Do movimento dele Então o cara vai sair voando E ele vai ficar stunado ali Por um ou dois segundos E é o tempo que você tem Pra matar aquele adversário Ele não vai estar Nem com a arma na mão Ele vai estar Completamente indefeso E o Air Jab é bom Porque a hora que o roamers Safado for tentar Fazer a votação em você Ou mesmo um âmcora For sair do bomb Pra pegar você Pelo lado de fora Que é o que vai acontecer aqui Você consegue E pegar o cara Olha lá O Doc estourou no meu Air Jab E a gente conseguiu pegar o Doc E eu vou pegar outras kills aqui Eu já coloquei outro Air Jab Ali no Termite Porque né Vai que algum outro safado Tenta correr em cima da gente A gente ia dar bala no cara E falando de dar bala A Nômade também tem duas armas muito boas Em primeiro lugar Essa que eu estou utilizando Ela tem um dano muito alto Se eu não tenho nada 47 de dano Mais um RPM de 700 e pouco Que é muito forte Só que ela só tem 20 balas no pente Que é um problema Aí ó Eu pegando o Bandit no Air Jab Agora a outra arma dela Tem 40 balas no pente Que é muito mais útil Pra você conseguir fazer pre-fire Pra você que não tem uma mira tão boa assim E apesar do dano ser 20% menor Somando o dano com os disparos por minuto Você consegue ter mais bala no pente O que te ajuda É legal E o recuo de ambas as armas São fáceis de controlar Não é nada difícil A da outra que tem 40 balas no pente Eu acho até mais fácil De controlar o recuo Do que essa aqui Mas no meu vídeo de Nômade Eu explico Por que eu prefiro usar essa arma E a Nômade ainda tem essa pistola Com a Kog Que é excelente É uma pistola muito gostosa de usar Tem um dano super alto Vocês estão vendo Eu vou matar o vídeo com ela E o Vigil ainda caiu na Killer Jab Então olha só Que útil que é a Nômade E finalmente Em primeiro lugar Meus queridos Vocês me veem jogando muito com ele Lá nas lives da Streamcraft É o Jacal Por que eu gosto tanto do Jacal? Porque ele é um caça-romers Extremamente efetivo Em todas as situações Em primeiro lugar Ele consegue dizer Se um romer passou por ali Ou não Pra você já ficar atento Você liga o visor dele E você consegue ver os passos do adversário Em segundo lugar Ele tem uma 12 Que tem um poder de destruição muito bom Pra você fazer jogada vertical Nem que seja só um pixelzinho simples Só pra você marcar uma escada Alguma coisa A 12 dele funciona Ele tem duas smokes Que ajudam na hora de você fazer O plant E ele tem provavelmente Uma das armas mais fortes do jogo Que é a C7E Olha, eu já sei que tem gente aqui na cozinha Apesar da galera ter tornado pra mim E o mais interessante do Jacal É o seguinte Quando você consegue pingar o adversário O adversário fica desesperado A maioria das pessoas não consegue Manter a calma A hora que tá sendo pingado pelo Jacal Porque ele vai ser pingado A cada 5 segundos E o cara vai saber O Jacal vai saber Aonde que tá o adversário Pra onde que ele tá correndo Se ele vai rotacionar em você Se ele voltou pro Bomber ou não E isso é muito chato Pra defesa E hoje a gente tem um monte de romer Rodando o mapa E como eu falei pra você A Nômade é boa pra controlar o romer Que vai avançar em você Só que o Jacal é excelente Pra fazer esse romer Perder tempo A medrontar esse romer E até matar esse romer Nesse vídeo eu tô fazendo Um 5k de Jacal E olha Não tem operador melhor Que eu possa indicar Pra você comprar Se você ainda não tem esse cara E vamos supor que você é um cara Que joga meio solitário Joga sozinho Não participa muito do plant Com seus colegas de equipe Você não precisa trazer smokes Você pode trazer as cargas de demolição Que ajudam você a fazer jogada vertical Permite que o Jacal Possa caçar mais inimigos Porque ele já vai pegando os passos Dos caras em outros andares E também permite que o Jacal Faça jogadas verticais Pra papar mais kill E vamos pensar juntos O Lion foi um operador Que a Ubisoft matou A Docaeb é uma operadora Que é até boa Só que o celular dela Acho que fica tocando Só por 8 segundos E se você estiver longe do inimigo Você não tem como encher Tanto o saco do cara Você não vai ter nem como saber Que o inimigo tá por ali Agora com o Jacal Olha que legal Eu peguei os passos Lá do passado dele Que ele passou ali pelo corredor Descubri que ele tava lá No corredor azul E peguei ele Então a Docaeb Nunca ia conseguir fazer isso Lá era só ficar parado Que ele não ia ser espotado E agora o Jacal Ele consegue Então ele é muito mais efetivo Em caçar Rom E atrapalhar os Ankers E os Roms Todo mundo que tiver no mapa E é por isso que eu coloco ele Em primeiro lugar Na nossa lista de top 5 E esses são os 5 melhores operadores Que existem no ataque hoje Principalmente pra você fraguear Ou mesmo pra você fazer um trabalho De intermediário com a sua equipe Se você gostou desse vídeo Meu querido Coloca o seu like aí Dá o HS no like Se inscreve aqui no canal Porque a gente põe 3 vídeos novos por semana Pelo menos 3 vídeos novos De Rainbow Six Siege E também fala aí Nos comentários Quais são os próximos top 5 Que você quer que eu continue fazendo E refazendo no meu canal Pode ser um top 5 novo Que eu ainda nunca fiz Pode ser atualizar um top 5 Que eu já tenha feito anteriormente Muito obrigado Pela presença de cada um de vocês Fiquem com Deus Aqui no Ardinho E a gente se vê é claro No Rainbow Six Siege E a gente se vê é claro 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 Se inscreva no canal